Conheça agora mais uma empresa que se destaca no nosso interior paulista. O trabalho de Andréia Júlia como fotógrafa profissional começou em 2014, quando ela deixou de lado a carreira corporativa na área de comércio exterior para ficar mais perto da família e devido à segunda gestação. Como eu sempre gostei de fotografia, eu pensei em trabalhar com fotografia de uma forma profissional e antes mesmo de eu largar a área corporativa, eu comecei a estudar em paralelo, eu fiz cursos online com fotógrafo americano, fiz vários workshops. O primeiro ano serviu para a divulgação do trabalho. Andréia resolveu seguir um estilo boudoir, uma palavra francesa que vem do século XIX, onde as mulheres têm sempre que ficar bonita. O estilo valoriza os traços femininos, a sensualidade. Segundo Andréia, o ensaio sensual tem como objetivo mostrar, através das fotos, a beleza da mulher sem ser vulgar. Eu fiz um estudo e vi que a maioria não era feliz com o corpo, mesmo sendo bonitas, né? Então eu imaginei de que forma que eu poderia estar resgatando isso. Os ensaios são feitos de lingerie, mas primeiro é feita uma preparação. Andréia faz um pré-ensaio, troca mensagens de texto e, desta forma, já conhece a personalidade da cliente. As fotos são tiradas, na maioria das vezes, na casa de Andréia, que fica em Vinhedo, um espaço tranquilo, de natureza deslumbrante. Segundo Andréia, a cliente tem que ficar na foto como se fosse uma obra de arte, já que não há um padrão de beleza a ser seguido. Mulheres têm que se valorizar, independentemente do peso, da idade e do tamanho. No pré-ensaio, eu converso com a cliente, eu tento estudar a personalidade dela. Eu preciso que ela se sinta bem, confortável e... E o meu foco é mostrar para ela, o meu objetivo, que ela é bonita. As fotos são tiradas e editadas pela própria Andréia. A impressão é feita em uma gráfica de Jundiaí. Porém, há uma cláusula no contrato que garante sigilo absoluto e as fotos não podem ser divulgadas em redes sociais. As fotos são todas editadas por mim, ninguém mais vê essas fotos. E eu tenho uma gráfica onde eu mantenho um contrato de sigilo absoluto para não divulgação das fotos. Flávia resolveu fazer um ensaio sensual. E o resultado, segundo ela, foi tão bom que já pensa em outras fotos. Gostei bastante porque as fotos não são aquele tipo de foto que outras pessoas acharem vulgar, é uma coisa mais discreta. Ela olha e fala, nossa, como eu sou bonita. Então, é uma foto para resgatar a beleza da mulher, para mostrar a beleza e não mostrar nudez.